Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Na cura do seu teto, ao dos seus amores, não me satisfaz Não sei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Não sei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi o meu telefone voltar Você vai estar várias vezes, meu telefone é um que não pode chamar Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Na cura do seu teto, ao dos seus amores, não me satisfaz Não sei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Não sei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi o meu telefone voltar Você vai estar várias vezes, meu telefone muito não pode chamar Por isso é que eu decidi o meu telefone voltar Você vai estar várias vezes, meu telefone muito não pode chamar Você vai ficar deeluar Você vai estar varias vezes, meu telefone está aqui Você vai ficar deu